E chegamos à última semana de janeiro, já vamos começar o mês de fevereiro e o título dessa lição dessa semana é, eu tinha decorado mas esqueci, calma é que eu vou olhar, ah, Jesus o sacerdote fiel, é isso aí meu povo, olha só, quando a gente olha para o livro de Hebreus, vamos recapitular, a gente percebe que Paulo, autor de Hebreus, está falando assim, ah, Jesus maior que os profetas, Jesus maior que os anjos, Jesus maior que Moisés, Jesus agora maior do que os sumos sacerdotes, do que os sacerdotes do passado, maior do que o próprio Arão. A figura do sacerdote, do sumo sacerdote para o povo judeu é uma figura muito importante, porque apenas depois de Jesus é que nós chegamos a Deus sem nenhum intercessor. De certa forma, o povo precisava do sacerdote, alguém pecava, pegava ali a ovelhinha, levava ao templo, levava até o sacerdote, ele oferecia em sacrifício então para o perdão dos pecados, depois tinha o perdão dos pecados do povo, depois tinha o sacrifício do pecado do próprio sacerdote, do próprio sumo sacerdote. Aqui então começa a superioridade de Jesus, por quê? Um sacerdote, um sumo sacerdote, ele precisava espiar e pedir perdão pelos seus próprios pecados. Ele intercedia pelos outros, mas ele era pecador, Jesus não é bom. Jesus, ele intercede por todos, mas ele não é pecador, Jesus nunca pecou. Então ao longo dessa semana a gente vai falar exatamente sobre isso, Jesus como nosso sumo sacerdote perfeito e como que isso se encaixa dentro da história da Bíblia e como que isso faz diferença para você aqui e agora e hoje. Beleza? Essa semana vai ser top, vamos lá.